A missão na DOCA será a prova. A produção do míssil de Kessler deve estar adiantada. Os componentes que encontrei não teriam outra utilidade. Claro, demos fim à operação. Mas quantos destes componentes já foram enviados à Alagra? Os nazistas vão começar a produção do novo míssil em massa? Uma coisa é certa. A máfia atrapalhou as operações nas DOCAs. É uma conexão que a OSS aproveitará. Especialmente depois do envolvimento da máfia na Operação Husk, quando os aliados retomaram a Sicília. Weaver quer que eu encontre Salvatore Dinelli, um infame chefe da máfia. Ele acha que eu posso convencê-lo a ajudar os aliados e os partidários. Mas tudo tem seu preço. E aí E aí E aí O Monte Nazca, de 1913, Giorno Felice. Senhor Dinelli. Você pode me chamar de Salvatore. Então, não somos amigos? Nós temos inimigos em comum. Quer ajuda para se livrar deles? Com certeza, meu amigo. Você pode começar com Piero Capo, líder da Brigada Negra. Esse homem é um bárbaro. É verdade? O mosteiro está cheio de obras de arte, pinturas, esculturas belíssimas. Fiquei sabendo que Piero Capo planeja tirar tudo de lá. Para vender? Mas é claro, estes tesouros seriam de altíssimo valor no Mercado Negro. Se soubéssemos como ele planeja fazer isso, nós poderíamos impedi-lo? É claro. Se nós somos amigos de verdade, nós temos que lidar com o Capo. Consegui ser claro? Claro. Compreendo. Ah, bom. Capo usa um terço, presente de sua mãe. Ele nunca o tira. Traga-o. E cumprirá sua missão. As armas anti-tank destruiriam os aliados se viessem por aqui. Acha provável? Bom, os alemães parecem achar. Agora está tudo calmo. Mas eles têm disparado bastante há quase uma semana. Podem recomeçar a qualquer hora. É melhor eliminá-los, Carl. Ah, o atirador. Então quer ser nosso amigo. Uma aliança inesperada. O Mosteiro é o reino de Capo. Mas jamais entrará, a menos que tome a fortaleza. A fortaleza protege o Mosteiro? Faz sentido. Parece mesmo que o Mosteiro está bem guardado. Por causa do abate. Ele ajudou os fascistas. Trabalhou com eles. Só para proteger o precioso Mosteiro e seus tesouros. Como eu disse. Alianças inesperadas. Não dá para admirar a paisagem. Preciso encontrar o caminhão com os quadros e lidar com o capo. Por causa do que a gente pode se juntar em casa. Não dá para ir em casa. Não dá para Airconia com os quadros e lidar com o ônimo. Não dá para ir escala. Não dá para ir escala. Não dá para ir para ir escala. Isso é um verdadeiro capolavoro. Que colori! Davvero magnífico! Vámonos! Não, não, não. Mais nada. Não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Isso será muito útil. A CIDADE NO BRASIL Acho que peguei algo útil Que passione, que talento, purtroppo è quasi sicuramente un falso Grazie a tutti O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?